É um movimento muito interessante, que acaba abrindo várias oportunidades e acho que é uma onda bem interessante, porque assim como a tecnologia revolucionou marketing e publicidade, essa junção de consultoria está abrindo um leque muito maior porque hoje em dia é um pouco mais difícil você administrar como cliente várias agências, vários parceiros, equipe interna e as empresas acabam precisando mais do que produtos específicos então essa parte de consultoria onde é feita uma análise, um levantamento, um estudo de dados e acaba mexendo até no core business, que não é só marketing, publicidade, mudança de nome acaba abrindo um mar de oportunidades e uma coisa que a gente repara é que o termo consultoria é mal usado porque geralmente quando se pega um cliente e se pega algo, precisa de uma consultoria para fazer a conta só que o movimento não é esse exatamente acho que a consultoria é uma análise muito mais profunda do negócio, da empresa que não envolve marketing, que não necessariamente envolve tecnologia e o que a gente percebe é que cada vez mais as empresas para tentar se adequar se posicionam como consultorias também mas na verdade elas fazem a mesma coisa que se faziam antes dando uma pré-análise do que era necessário para iniciar o cliente então acho que é um movimento muito diferente e até quando a GTC teve esse movimento a gente começou a nos posicionarmos como consultoria de negócios era engraçado todo mundo falar assim consultoria, já sei, a mesma coisa todo mundo é consultor na verdade não então existem grandes cases é um movimento que lá fora é muito forte então a gente tem potências de empresas como a Accenture, a Sanity Prisma e várias outras e hoje elas atendem grandes players então tem todo um mar de oportunidades de pequenos, médios empresários médios startups e empresas para poder ser desbravado então acho que é uma mudança de ótica e de possibilidades infinitas que a gente acaba tendo Música Música